Fala Ignaubas, ponto com ponto BR, beleza? Elias Ibera aqui de volta pra falar novamente de Linux. Hoje vai ser uma aula bem light, vocês devem ter notado novamente que eu tô na tela do Windows. Tem dois motivos pra estar na tela do Windows. O primeiro é simplesmente porque nós vamos ensinar, nós vamos aprender hoje a fazer um pendrive de instalação para o Lumbutu, que a gente viu muito rápido na aula de instalação, não vimos com detalhes como fazer esse pendrive. É simples, mas eu quero mostrar com um pouco mais de detalhes pra que você faça do jeito correto. E também porque geralmente quem vai instalar um Linux pela primeira vez tem mais facilidade de encontrar um sistema operacional Windows do que Linux. Porém, porém, observe bem, tudo que eu mostrar aqui é feito da mesma forma no Linux, ok? É o mesmo passo a passo, é o mesmo download, é tudo igual. Só a interface aqui que está dentro do Windows. Então a aula de hoje já seria um pendrive aqui, já formatei ele. Tô com o pendrive formatado, conectado ao meu computador, e nós vamos criar um pendrive de instalação do Linux. Esse pendrive nós vamos colocar num computador que vai sofrer a instalação, dar o boot pelo pendrive e fazer a instalação conforme a primeira aula que a gente fez, ok? Então a aula de hoje é só fazer esse pendrive de instalação pra que você saiba como fazer. Tá combinado? Então antes de nós começarmos, convido você a acessar o newbellash.com.br, que é o nosso portal principal. Onde fica nossas redes sociais, lá também tá nossa lojinha, botão de contato. Não deixa também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito e comentar. Então essas ações ajudam bastante no nosso crescimento, é de graça e você me ajuda muito, ok? Então tá dado o recado. Para poder fazer o pendrive de instalação, precisamos de uma ferramenta que crie ele. Uma ferramenta que eu gosto muito é essa aqui, já estou com o site dela aberto, que é o NetBotIn. O bootin, eu não sei a pronúncia correta, mas é essa que tá na sua tela aí. Nessa escreve o NetBootIn. É o GitHub, ele tá no GitHub. É, quiser pausar o vídeo pra copiar o endereço, pode copiar. Vou tentar lembrar de botar na descrição, mas às vezes eu esqueço. Beleza? Ao acessar esse endereço, você tem três opções aqui pra baixar o programa. Normalmente as pessoas baixam a versão Windows, porque muita gente quer migrar pro Linux. Por isso, né, a Microsoft já tem uma ferramenta de criação de pendrive de instalação. Então isso, né, geralmente acaba não precisando baixar. Para esse motivo, então a gente geralmente baixa pra instalar o próprio Linux. Eu tô no Windows, então vou baixar a versão do Windows. Mas se você tiver no Linux, pode baixar pelo Linux. É bem parecido, vou só dar uma olhada aqui nas opções do Linux pra ver se tem alguma observação que nós possamos fazer. Mas geralmente tem executáveis pra Linux. Beleza. Ele tem um PPA. Isso aqui você vai inserir no terminal do Linux, ok? São comandos independentes, cada linha é um comando aqui. Você vai botar o sudo, adt, apt, repositório, ppa, papá. Depois eu tenho sudo apt-get update, sudo apt-get install on-putting. Beleza? É só você copiar os comandos e botar no seu terminal. Ele também tem executáveis pra Debian e Ubuntu, que é praticamente tudo ponto Debian. Você pode instalar, também baixar diretamente aqui e fazer a mesma instalação que faríamos no Windows. É bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Enfim, se você já estiver usando o Linux, isso aqui pra você é fácil. Então, voltando aqui pra versão executável, vou baixar aqui pra Windows, porque nós estamos na interface Windows. O programa é o mesmo pra todos, tá? Ele roda com a mesma interface em todos eles. Vou salvar na minha área de trabalho aqui mesmo. Note que eu também já baixei a ISO do Lumbotool, já vou te explicar por que eu baixei a ISO. Vou executar ele, vai pedir permissão no Windows. Estou com ele aqui aberto. Nós temos duas formas de criar esse pendrive de instalação no Netboot. A gente pode baixar direto, se você não souber onde tem, ou não quiser perder tempo copiando o link. Você clica aqui em selecione distribuição. Você vai, tem bastante coisa, só não tem o Windows, eu acho. Mas ele aceita o Windows também, tá, gente? Mesmo que não tenha distribuição aqui, você consegue criar um pendrive imbutável pra instalar o sistema operacional que você quiser. Praticamente qualquer um. Eu não descobri um que não funcione. Funciona com o Windows também. Você escolhe sua distribuição. Eu vou ver se tem especificamente pra Lumbotool. Eu clico em Lumbotool. Pode ter um Lumbotool, Debian, Fedora, o que você quiser. Seleciona a versão que você quer. Ele já bota a padrão, que é a versão live, 20.04, que é a mais recente. E aqui na última opção, vou ignorar essa do meu aqui por enquanto. Ele vai pedir pra selecionar a unidade aonde está o pendrive. O meu tá no J, então tem que selecionar J aqui, ok? Botão no J, e basta dar OK, ele vai baixar a ISO automaticamente, copiar os arquivos, preparar o pendrive, tudo bonitinho, depois criar, escrever MBR, não precisa saber nada disso. Ele já vai fazer tudo automático pra você. Ele vai criar um pendrive instalação pronto, sem você precisar fazer mais nada. O único problema de fazer pelo download aqui é o seguinte. O download por ele, eu já notei que é um pouco lento. Se você já tiver a ISO no computador, é um pouco mais rápido. Então, eu já fui lá no site mesmo, no Lumbotool, já baixei a ISO. Então, vou clicar aqui em imagem ISO, pra gente ganhar tempo. Clicou aqui em imagem ISO, né? Também aceita disquete, se alguém ainda tiver isso. E a gente vai nesses três pontinhos que tem aqui, a interface é igualzinha pra Linux, tá? Se você estiver fazendo isso pelo Linux. Eu vou indicar onde tá minha ISO, tá na minha área de trabalho, tá aqui, do lado de um guard aqui. Vou clicar em abrir. Ele já vai tá com o caminho indicado aqui. Eu vou dar ok. E vamos acelerar o vídeo pra que vocês não fiquem esperando a conclusão de tudo. Certo, pessoal. A instalação terminou aqui. Ela pode demorar um pouquinho de acordo com a velocidade da sua porta USB, do seu pendrive, também da imagem que você tá utilizando. Não que eu tenha achado muito demorado, mas você pode ter resultados diferentes. De qualquer forma, tem alguns arquivos do Linux que são bem grandes, então, às vezes a porcentagem demora pra avançar ali. Então, você... Só aguardar. Mesmo que ele pareça travado, aguarde, porque tem alguns arquivos que são realmente muito grandes. Então, ele não avança por um bom tempo, aí depois ele dá um salto, aí fica tudo certo. Beleza? Ele vai sugerir que você faça o reboot, né? E na BIOS do seu computador, que a BIOS, na verdade, é a CMOIS, mas a gente vai falar isso em outro momento, você vai configurar o boot do computador. Tem muitos computadores e você não precisa entrar nas configurações da BIOS. Você pode simplesmente apertar F8 ou F12, dependendo da placa-mãe, e ele vai abrir uma tela com a seleção do disco que você pode dar boot. Eu até recomendo essa opção, em vez de alterar a configuração de boot lá, porque dessa forma, a configuração não é permanente. Ele só dá o boot aquela vez no pendrive, você instala seu sistema operacional, aí no reinício não corre risco de você dar o boot pela interface errada. Beleza? É isso aí, galera. Tá pronto o nosso pendrive, viu? É simples, não tem dificuldade nenhuma, é só ficar atento aí às melhores opções pra você. Eu recomendo baixar a imagem antes, mas você pode falar baixar pelo Unibot também, se você tiver com tempo aí, pra esperar a tarde inteira baixando, dependendo aí dos servidores, porque comigo geralmente demora um pouco mais, direto pelo programa, mas funciona também, beleza? Então, muito obrigado aí por sua companhia. O fim desse vídeo tem algumas recomendações, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, se não for inscrito. Meu nome é Elias Ibeiro, um grande abraço. Obrigado.